E lá vamos nós! Bola rolando na Curuzul, 17ª rodada na Série C do Campeonato Brasileiro. Para pro Berguinho, bola vai sobrando pra Mangabeira, vem de fora, bateu pro gol! Bateu pra fora! A direita no Matheus Nogueira! 5 do Náutico, Jean Mangabeira, Ribamar, sempre trabalha no jogo com a sua perna esquerda. Que bola, tá valendo na cara do gol, Berguinho, ele, a bola e o gol, 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 gol! Gol, gol, gol do Náutico! Gol, Berguinho, rápido, rápido, contra-ataque do Timbu! Deu o tapa lá, Ronaldinho, na direita pra Videiro. A inversão na grande era pra Renan Siqueira, tocou de cabeça, Ribamar, bateu, subiu demais! Um para o Botafogo, Belo abre o placar, fora de casa e é outro time que se confirmar, vai classificando hoje. Tentativa do Careca no alto, a bola vai saindo, o goleiro saiu, não pegou, Mário Sérgio tentou direto, Wagner! Passada no Náutico tem apenas 21 anos. Cruzamento na área, tentativa do Mário Sérgio, a Nilson chegou, a bola não saiu, Wagner saiu! E fez a defesa no terceiro andar, o goleiro do Náutico já era marcado, o tiro de meta pro Timbu! Competição, que é duas semanas, Elton tenta sair pro jogo com o Videiro, tá buscando espaço com o Berguinho! Confusão na defesa do Paysandu, o Náutico pode fazer o segundo, bateu o Berguinho! Gol, gol, gol! Gol! Do Timbu, do Náutico, Berguinho! Troca duas peças na equipe, com a derrota de 2x0, a chegada de primeira do Ronaldo, bateu de longe! Gol, gol, gol! Gol! Gol do Papão! É do Paysandu! Vai ter estrela sim, lá pra Belém, o Hélio dos Anjos! Bola aqui na esquerda pra Vinícius Leite, Kevin passou, Vinícius cortou, cruzou, fechado! Wagner deu um soco na bola, a bola foi pra trás! Corte parcial na defesa do Náutico, e entregou de graça pro Robinho, cruzou na grande área, tentou o Mário Sérgio! Autorizado, cruzamento na grande área, Wagner soltou! Falta no goleiro! Cruzamento, procurando a bola do Mário Sérgio, protegeu, trabalhou atrás, Vinícius Leite de fora, espalma a Wagner! Vinícius Leite deslocado agora do outro lado, Robinho, Vinícius Leite, tem Kevin, tem Careca na grande área, cruzamento, tá aqui de cabeça! Gool, 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 gool! Gool! Do Papão! Empata o Paysandu! Kevin! Marquiori tinha no banco o Gabriel Santiago, tinha no banco o Thiaguinho, jogadores com característica mais de ponta, mais de ofensivo, mais não! Olha o Mário Sérgio, Vinícius Leite, sobrou de fora, bateu, golaço! Gool, gool, gool! Aço, aço, golaço do Papão! Tragem bem posicionada, mandou o jogo seguir! Ação direta, procurando o Mário Sérgio! Opa! Gool, cartão vermelho para os dois! A falta, né, mas que depois os jogadores se encararam demais, aí botou os dois para fora. Minutos, o tempo acrescido pelo árbitro, para três, para o Paysandu, dois, para o Náutico, duas expulsões! Diego Ferreira e Mário Sérgio expulsos! Olha essa recuperação! Tá valendo, careca na cara do gol, pintou mais um! Gol, gol, gol! Gol! Do Papão! É do Paysandu! Roger! Roger! O garoto que entrou no segundo tempo, é cria, é cria! Faz a festa, causa esse espetáculo nesse estádio icônico de Belém! A Curuzu ferveu! A Curuzu pulsou! A Curuzu jogou junto com o Paysandu! Fim de jogo, fim de papo! De virada, quatro para o Paysandu! Dois para o Náutico! Será veilões, Senhor? Dois para o Náutico! Dois para oêtico!